Mas pode ficar sossega, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Deixe o seu coração falar, não se prenda o medo de amar Ó se contingar, em lugar não se prenda o medo de amar Sim De novo um beijo, cê muito gostou, do jeito que cê faz a carinha de ouro Agora tô judiando, tô, agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrer, quero te ver beber o que me viu bebendo Prepare o seu coração Vocês vão conhecer agora a verdadeira essência da música sertaneja E vai descobrir também que até o diamante mais precioso, um dia foi bruto Um dia melhor que o outro, tava com frio e me trouxe calor Diamante bruto você lapidou, o que era errado você acertou Alô, Barretô! Muito especial, o coração falou também de você Eu acreditei, caí daqui e fui conhecer Melhor seu jeito de ser, só faltava criar a coragem pra mim Meus olhos entregaram, deram resposta de você Com sorriso de canto eu tinha certeza que era pra mim Deu certo, eu fui certinho, me beijou, encontrei um amor e nunca vai ter filho Acabei de ser, mas sou carinho de canto eu tinha certeza que era a sorte de chegar E chegou minha vida, mudou, aprendi a amar Um dia melhor que o outro, hoje foi bom amanhã tem de dor Sou a voz que você é o povo, sou a fumaça e você é o povo Um dia melhor que o outro, tava com frio e me trouxe calor O que era errado você acertou Agora tô judeando, tô Quero te ver ver o que me viu, bebê, tô E vamos judiar Agora tô judeando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu, sofrendo Quero te ver ver o que me viu, bebê, tô Agora tô judeando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu, sofrendo Quero te ver ver o que me viu, bebê, tô Recendimento, como um dia suportado tanto tempo Provando todo dia a sua irraditão Com medo das suas ameaças de separação Recendimento, você me engana e eu pensando em casa Agora tô com o tempo, você tá sabendo Tá louca de sorrita, tá querendo tomar Vendendo Agora tô judeando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu, sofrendo Quero te ver ver o que me viu, bebê, tô Agora tô judeando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu, sofrendo Quero te ver ver o que me viu, bebê, tô Agora tô no dia do meu, agora tô mal pra dentro Quero te ver sofrer o que me sofrer, quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô no dia do meu, agora tô mal pra dentro Quero te ver sofrer o que me viu bebendo O recente do meu, ao rumo de ter suportado tanto tempo Provando todo dia sua ingratidão, com medo das suas ameaças de separação Recente do meu, tô sempre ganhando e eu pensando em casamento Agora tô no corpo e você tá sabido, tá louca de surinitada querendo tomar Veneno, bem forte Agora tô no dia do meu, tô Quero te ver, veneno, que me viu bebendo Agora tô no dia do meu, agora tô mal pra dentro Quero te ver sofrer o que me sofrer, quero te ver beber o que me viu bebendo Ahô, ressentimento Comigo! Uma semana sem te ver O tempo passa eu fico mal, é ilusão achar que tudo está igual Você apareceu pra mim, não posso evitar me sentir assim Como é que eu faço pra escatar essa vontade que eu venho de falar toda hora com você Faço pranto simplesmente pra te ver, mas pra mim são tão reais E o que aconteceu eu nem me lembro mais Eu poderia escrever um canção só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você E diz quando a gente vai se ver Para eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta de você Mas eu não aguento mais Ficar tão longe de você Você me diz que não tá bem E não para de pensar em mim também Agora antes de dormir Só num segundo eu consigo até sorrir Porque essa complicação Distância é o fim pra quem tem coração Será que eu devo te dizer Eu quase choro quando falo de você Mas eu consigo segurar É ter certeza que ninguém vai reparar Que eu tô cada vez pior E a saudade é cada vez maior Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você E diz quando a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta de você E você me faz Eu não aguento mais Estou ligado Tão longe de você Eu nem sei Eu nem sei se algum dia eu já me senti assim Eu nem quero te querer alguém Como eu quero você pra mim E é por isso que eu vou te dizer De novo, comigo! Eu poderia escrever Tendo demais tanto de você Me diz quanto a gente vai ser Pra eu poder te abraçar E tentar explicar a falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Tão longe de você Boa noite, Barretão! Ô moçada, não preciso nem falar da emoção E tu, olha, tô falando que eu ia gaguejar de novo Já viemos cantar desde os primeiros butequinhos que tinha por aqui Com o começo da nossa carreira Passamos por quase todos E hoje tá abrindo essa festa linda, essa festa maravilhosa Dos primeiros shows Sem dúvida nenhuma das maiores emoções Só tem uma coisa a dizer Sejam todos bem-vindos E o Barretão tá começando! É isso aí Começando e bom demais da conta É uma alegria, é um privilégio muito grande pro Jades e Jadson Mais uma vez aqui nessa arena sagrada Trazendo bastante alegria no coração Pra fazer desse show o mais divino e o mais bruto do Brasil Eu já vi desde a primeira vez Te desejei demais Sonhava a noite inteira com você Te fiz na tarde até o amanhecer E tudo conspirou você e eu O amor entre nós foi o que aconteceu E é divino É tão de dor E hoje eu tenho tudo isso Com você vivendo o amor Mas lindo que eu sonhava ter É divino E arte é pouco amor Que a gente faz ficar o todo dia Cada dia mais É divino Sonhava a noite inteira com você Te fiz na tarde até o amanhecer E tudo conspirou você e eu E o amor entre nós foi o que aconteceu É divino É divino E é tão lindo E hoje eu tenho tudo isso Com você vivendo o amor Mas lindo que eu sonhava ter É divino E arte é pouco amor Que a gente faz ficar o todo dia Cada dia mais É divino É divino E arte é pouco amor Que a gente faz ficar o todo dia Cada dia mais É divino É divino É divino E vamos de música nova Enchendo a vida Enchendo a cara pra forgar as marcas Com saudade Não enrolou Enchendo a cara pra forgar as marcas Com saudade A mão chega a tremer Ele joga o celular Ele joga o celular Mas não vai aguentar E depois vai pegar Vai me ligar Vai implorar E vai me pedir pra voltar Eu não volto mais Não tô dizendo Um bem bom Agora tenho uma Duas, três, paixão Levorou pra pensar Enrolou demais Tô com braçada Mas você ficou Foi pra trás Eu não volto mais Não tô dizendo Um bem bom Agora tenho uma Duas, três, paixão Levorou pra pensar Enrolou demais Tô com braçada Mas você ficou Foi pra trás Eu não volto mais Não Agora tenho Uma, duas, três, paixão Enrolou demais Tô com braçada Mas você ficou Foi pra trás Como esquecer o beijo Que você me deu Como esquecer o beijo E ficou Os pedaços do Senhor E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo O cheiro de amor Que nem chega Trazendo o seu corpo só pra mim Oh, me esquecer o beijo que você viu Não sei se era pra esquecer Não sei se era pra esquecer ou lembrar Não sei se era o que você se era pra mim De novo um beijo que você viu Não sei se era pra esquecer o beijo que você viu Não sei se era pra esquecer o beijo que você viu Trazendo o seu corpo só pra mim E quem gostou dá um grito Coisa boa demais A gente fica muito, muito feliz Muito agradecido a Deus Por nos permitir de estar de volta Mais uma vez aqui Pela terceira vez consecutiva nesse palco aqui na arena Fora as outras vezes que a gente cantou ao redor E sentir sempre esse jeito Carinhoso de vocês com jatos e jatos É bom demais, né jatos? Sem dúvida nenhuma E agradecido sempre acima de tudo a Deus Por esse dom maravilhoso Poder trazer alegria pra vocês E ver vocês cantando Nossos modão junto com a gente Vocês não sabem a alegria que traz pra gente Obrigado de coração Mandar um grande abraço Rucenjeia, presidente dessa festa linda Ricardo Bodin também Nossos brigados, diretor cultural Ao Rucenzão, velho conhecimos ontem Tivemos prazer É honra de estar conhecendo essa pessoa pessoalmente Obrigado e parabéns pela festa, presidente Enfim Cada um de vocês Nossas parceiras também São livre que tá aqui Nossa gravadora do coração Muito obrigado Sempre pelo apoio Mas olha O agradecimento especial é cada um de vocês Que vieram aqui hoje na abertura Nessa quinta-feira Já prestigiando Já dá pra perceber o sucesso com essa festa Vamos de agora a moda nova E o trem com nós a sofrência Vamos desse jeito Eu só espero que passe o que eu passei E chorei muito do tanto que eu chorei Ainda vai ser teu Só se pensar eu gosto e fico louco Eu gosto e fico louco Eu só espero que encontre um outro alguém Que seja igual ou pior do que você, meu bem E vai me procurar E vai me procurar E vai me procurar Eu vou aonde estar você Só pra saber E ver você sofrer E devidavelmente isso vai acontecer Você vai querer Outra você vai querer E com sorriso aberto Eu vou te ser E nem pagando amor Eu volto pra você Eu só espero que passe o que eu passei E chorei muito do tanto que eu chorei Ainda vai ser pouco Pode pensar eu gosto e fico louco Eu gosto e fico louco Eu só espero que encontre um outro alguém Que seja igual ou pior do que você, meu bem E pra te colir Aí você vai lembrar de mim E vai me procurar Eu vou aonde estar você Só pra saber E ver você sofrer E devidavelmente isso vai acontecer Você vai querer E com sorriso aberto E com sorriso aberto Eu vou dizer Só pra saber E ver você sofrer E devidavelmente isso vai acontecer E com sorriso aberto E com sorriso aberto Eu vou dizer E nem pagando amor Eu volto pra você E nem pagando amor Eu volto pra você Nem pagando Porque o tempo tá complicado demais da conta Mas quem conhece o Jatos e Jatos Desde o nosso comecinho da nossa carreira Lá pro 2003 Por aí Deve lembrar que nós no nosso começo Não tinha essas modernagens aqui não Esse monte de luzinha piscando pra tudo quanto é lado Deixa a gente zonzo no último E eu lembro muito bem Que era eu e esse cabocinho aqui Eu e o Jatos Com essa viola aqui Uns modão bruto Os modão tchão carreira Pra arrumar a namorada Era só no laço Não é Jatos? Pois é Não era fácil não Nós que esse jeito É um meio bruto Bem rústico Bem caipira Pra agradar as moças Arrumar a namorada Tocando viola Não era fácil Mas graças a Deus O sertanejo tomou conta do Brasil A viola O estilão bruto Crescendo Ganhando força a cada dia E a gente muito feliz Mas teve uma danada Que desprezou demais A nossa viola E agora ela chora Foi a canção que eu escrevi Mais ou menos assim E agora ela chora Quando ela se acostumava O que me roda Diz que dói no meio Quando ela se acostumava Desse jeito Que eu posso fazer E se ela achou Que não deu Namorar um caribinho Amém Eu que era louco por ela E o que só ficava Era no ex Mas E ela só me agredia Dizendo que eu era o caidinha Atrasada E sem você Um dia ela me deixou Mas me afirmou Com a depressão da tarde Então resolvi escrever E a porta aqui pra você Agora tá estourada E agora ela chora Quando eu senti Uma dança de viola Diz que dói no meio Quando ela se acostumava Desse jeito O que eu posso fazer E se ela achou Que não deu Namorar um caribinho Igual eu E agora ela chora Quando ela se acostumava Diz que dói no meio Quando ela se acostumava Desse jeito O que eu posso fazer E se ela achou Que não deu Namorar um caribinho Igual eu Então vamos beber Porque hoje a gente sabe Ele tá só conversando Na quinta E pra variar Eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada Tô tomando uma gelada E pra variar Eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada Tô tomando uma gelada Tô tomando uma gelada E pra variar Eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada Tô tomando uma gelada E pra variar Eu não tô fazendo nada Tô aqui com a galera Tô tomando uma gelada Tô tomando uma gelada Tô tomando uma gelada E pra variar eu não tô fazendo nada Tô aqui com a galera, só tô com a gelada E pra variar eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada, tô tomando uma gelada E pra variar eu não tô fazendo nada Tô aqui com a galera, só tô com a gelada É moçada, quando a gente tá tomando uma gelada Pra comemorar Quando a gente tá festejando que nem a maioria dos seis que tá aqui hoje Só começando a festa É bom demais O problema é quando a gente tem que tomar uma pra afogar as mágoas Isso aí complica o negócio Pois é, complica e complica bastante Aí a gente bebe adobrado, bebe por força mesmo Cadê o grito do sorteiro que tá por aí? Que tem bastante, hein? Quase que a festa inteira E dessa turma do sorteiro eu tenho certeza que muito, muito, muito mais da metade Queria ter abraçado aí, tenho certeza A gente quando tá meio abandonado, meio na sofrência O remédio é só um Tem que tomar uma Duas E a bola é mais ou menos assim Comigo bem forte Acaba Quero ver essa mágoa no meu braço Quero ver a tristeza do fundo do corpo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô caindo Pra tirar do meu peito E dessa mágoa pra te esquecer Tudo que eu tô bebendo Mas pode ficar sossegado Toca aí, João, que ele nasce Tô sofrendo Tô sofrendo Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Igual é ele Minha história foi louco Igual de tanta gente Ainda ouvei Chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Toca aí, João, que ele nasce Tô sofrendo Uma estravação Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Igual é ele Minha história foi louco Igual de tanta gente Ainda ouvei Chorei de saudade Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer E pra quem já bebeu Duas, três, meia dúzia Já secou o litro E já chorou de saudade Vamos soltar a voz agora De novo, bem forte Mas pode ficar sossegado Vou sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Ainda ontem Chorei de saudade Michel, puxa uma do João Mineiro e Marciano de verdade Você me perde Você me perde Eu nunca mais te procuro Eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso atender Com a vontade E fazer Seu pedido Quero ouvir Mas esquecer é bobagem O senhor O senhor O senhor Seu pedido Me perdeu Seu pedido Eu nunca mais me pergunto Eu nunca mais me pergunto Tá tomando uma gelada aí, levanta pra cima Até a galera Até a galera do camarote Da Brahma Quase não gosta, hein Então vai assim, ó Um brinde a vocês Um brinde a essa festa nobre Essa festa maravilhosa Referência mundial no rodeio Sem dúvida nenhuma, a gente tem muito orgulho De estar fazendo parte dessa história Então aqui, moçada Do Barretão vai esse golão aqui pra vocês, ó Bom demais Sem esquecer que o Barretos também É a cidade do Hospital do Câncer Essa cidade Maravilhosa, divina Do tamanho Podia ser muito maior Mas é do tamanho do mundo, tenta atender Muitos e muitos brasileiros que precisam A gente quer mandar um grande abraço A nossa amiga Henrique Prata Toda Comissão dos Independentes também Que sempre apoiaram Essa causa do Hospital do Câncer Parabéns a todos vocês Todos que contribuem de alguma forma Indireta ou indiretamente Vocês todos que estão aqui estão contribuindo Mas a gente fica muito feliz De estar aqui hoje A gente se sente em casa Porque sabe que a moçada gosta Da verdadeira música sertaneja Do modão bruto e sertanejo Verdadeira música que o Jados e Jados Sempre defendeu Sempre vai defender Vamos lembrar dessas referências aqui Para nós que foram importantes Eu tenho certeza que vocês já ouviram E já cantaram muito Ao som do trio As andorinhas As andorinhas Nós somos andorinhas que voam E que vem à procura de amor Às vezes volta Uma andorinha rolando sozinha Era, uma andorinha rolando sozinha É, e aia que vem à procura de amor Ainda não lembrava que alemou Os apaixonados agora E nessa loucura De dizer que não te quero Eu sei que te amo Chega de mentira Me negar o meu terceiro Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu bem Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Eu quero ouvir você E se alertar E tem saudade E ainda você pensa E se alertar E tem saudade E ainda você quer Viver pra mim Não podemos deixar de lembrar de outra dupla Essa sim é uma das maiores referências Pro já desejado Não só como cantador Mas como pessoas Pra mim é uma das melhores duplas que o Brasil já teve Tô falando de milionário José Rico E agora quero Fazer uma homenagem especial ao José Rico que tá lá no céu Mais ou menos assim Alguém me falou Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu preciso saber Eu sei que não vou resistir Esta solidão Tua luz Para o meu coração Quero ouvir com dor Quero ouvir com dor Quero ouvir com dor Essa solidão O amor Para o meu coração Amém Mas tem uma canção que eu gosto demais Que eu quero mandar um grande abraço Ao nosso amigo Flavinho Tinto que está por aí Ele que é o compositor Do João Mineiro Marciano E também dessa canção que a gente vai tocar agora Que pra mim é uma das minhas do mundo Hoje, só hoje não penso em nada Só penso em sair desse dia Não vou pensar nada Mas que ironia Já tô falando Hoje, só hoje eu saio sócio pra variar E vou ficar no meu canto aqui nesse bar Pra ligurar, jurou não ligar pra ela Mas de repente um desgramado Sofrer toda vez ao lado Pedir uma canção É das minhas do mundo Que é pra acabar com tudo Se toca essa mala Meu coração balança De copo cheio Mas já tenho esperança Fecha os olhos pra esquecer Mas dentro dela Penso nela Se toca essa mala E eu não aguento E ligo pra ela Quero juradelo Mas prometo que amanhã eu te espero Pode ter que ser Prontinho Prontinho Mas de repente um desgramado Sofrer toda vez ao lado Pedir uma canção Que é das minhas do mundo Que é pra acabar com tudo Se toca essa mala Se toca essa mala E ligo pra ela Quero juradelo Mas prometo que amanhã eu te esqueço Oh meu Deus Se toca essa mala O coração balança De copo cheio Mas já tenho esperança Peço os olhos pra esquecer Mas dentro dela Penso nela Se toca essa mala E eu não aguento E ligo pra ela Quero juradelo Mas prometo que amanhã eu te esqueço Oh meu Deus Se prometo Seguinte moçada Vou fazer uma moda diferenciada agora Para os apaixonados que estão aqui E vocês vão ser minha segunda voz Que eu tenho certeza que vocês conhecem Uma das modas mais tocadas já esse ano Uma da dupla Queridíssima Dupla Que a gente respeita demais Vamos Jorge Matheus agora Mais ou menos assim Me dá ajuda hein Tô virado Já tenho uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a roda em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Se quer cinema Quer curtir a balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa Quanto o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora sou de todos Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem E eu a sua mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda em meus planos De toda a mão Eu achei Se quer cinema Eu sou pra ter feito Quer curtir a balada já tem seu parceiro Dividir comigo o seu brigadeiro E cá Caber de tudo E nessa vida Agora sou de todos Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem E uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Fazer barulho Quero ver todo mundo agora tirar a mão do borsa Já passaram grandes guitarristas aqui nesse palco sem dúvida nenhuma E eu só sei fazer barulho com isso aqui Tocar eu toco bem pouco Mas sei fazer isso aqui Vamos ver se vocês vão curtir Barretão levanta assim ó Comigo vai ficar bonito todo mundo Lá na equipancada Lá nos camarões Chique de mar Nós vamos, nós vamos, nós vamos rock you E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Quem falou o brilho não corre atrás? Quem sabe a falta que essa moça faz? Aguento e consigo ontem sem se dar e um couro bravo Mas ao mesmo mesmo tempo sem andar e morrar Quem falou o brilho não corre atrás? Quem sabe a falta que essa moça faz? Aguento e consigo ontem sem se dar e um couro bravo Mas ao mesmo mesmo tempo sem andar e morrar Ai, 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 ai Dava certo nossa história Feito a bota e a espora Feito arroz e feijão A raiz é trovão Quem falou o brilho não corre atrás? Quem falou o brilho não corre atrás? Não sabe a falta que essa moça faz? Aguento e consigo ontem sem se dar e um couro bravo Quem falou o brilho não corre atrás? Quem falou o brilho não corre atrás? Quem falou o brilho não corre atrás? Não sabe a falta que essa moça faz? Aguento e consigo ontem sem se dar e um couro bravo Mas ao mesmo mesmo tempo sem andar e morrar Aguento e consigo ontem sem se dar e um couro bravo Aguento e consigo ontem sem se dar e um couro bravo Mas ao mesmo mesmo tempo sem andar e morrar E aí a bota do Zé Trovão Vocês começaram a ouvir ela bem pouco tempo Lançamos ela nas rádios mais uma semana E hoje tivemos o privilégio começando a gravar o clipe dela Lá no Pantanal semana passada Deu tudo certo, Deus abençoa Põe tudo no momento certo na vida da gente Para a gente encerrar a gravação do clipe aqui no Barreton Semana que vem vocês vão estar vendo, se Deus quiser Aqui no Barretos ainda, né Jadson? É isso aí, moda nova Zé Trovão, tenho certeza que vocês já gostaram Vão gostar mais ainda do clipe Moda do estilão do Jadson Mais uma aposta nossa para vocês Vamos fazer de novo, só mais uma vez Uma para vocês guardar bem E outra para ficar mais bonito ainda no clipe Isso aí, bora então Quem disse, né Jadson? Que bruto não caiu atrás O preço da ignorância eu sei Todo tanto é pouco e ainda não paguei Doeu tanto nunca mais foi pesado demais Tava certo nossa história Feito a porta e a espada Feito arroz e feijão Na raiz é trovão Mas nem se chove esse caridade Eu pedi a perdão Foi o que eu pensei Todo tanto é pouco e ainda não paguei Por que eu sei Dois segundos, seis, tripado e todo grafo Mas não aguento o mesmo tempo sem andar aqui no lar Ai, 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 ai Dava certo nossa história, feito a porta e a espora Feito arroz e feijão, na raiz da trofão Mas quem se joga esse carilé que eu queria ver Foi o que eu pensei Quem falou que o sul não corre atrás Não sabe a falta dessa moça faz Acordo oito de novo nesse mar encontrado Mas não aguento o mesmo tempo sem andar aqui no lar Quem falou que o sul não corre atrás Quem sabe a falta dessa moça faz Acordo oito de novo, seis, tripado e todo grafo Mas aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Aguento oito segundos em cima de um touro fraco Mas aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado E aí Zé Trovão, daqui uns dias, se Deus quiser vamos estar lançando semana que vem Sabadão já vai estar tocando aí o clipe inteirinho pra vocês aqui no Barretão Obrigado de coração, agradecer toda a equipe aí do organização do Barretão Bodinho, especial, abrir as portas do Barretão desde ontem pra nós Pra poder fazer essas imagens aqui, obrigado meu irmão Obrigado a todos vocês pela paciência também Isso aí, mas essa moda aqui agora Vocês lembram dela e vão cantar com nós Vamos juntos assim, ó Você pode sentar no meu corpo Ou acariciar seus cabelos Ou seja, se tudo consome Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu corpo Que o amor vai além dessas nuvens Chega e também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar E pra cantar com nós aqui no telão, meus amigos Víctor! 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 De novo Eixe seu coração, fala Não se prenda o medo de amar Eu passo e vou te encarregar Não se prenda o medo Quero te levar Eixe seu coração, fala Não se prenda o medo de amar Eu passo e vou te encarregar Não se prenda o medo Quero te levar Eixe seu coração, fala É uma moda nossa Que é o seguinte, acabou que vem no barretão Bem escondidão, bem sorteirão Deixa a mulher Começa a tomar umas cachaça Aí lá no Quando o ar começa a subir na cabeça Começa a lembrar da mulher Começa a mandar mensaginha e coisa e tal Mas aí já é tarde demais E a hora que está indo embora Lá na saída Vê uma moça E aí que ele vê que a moça é a mulher dele Grudada no beijo do outro caboclo Aí fica triste, viu? Então a moda nossa que fala isso Quem já não teve aqui uma noite fracassada Quem sabe canta comigo? Outra noite fracassada sem você do lado Tá na cara que não te esqueceu Na saída A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já teve Não tá mais aqui o trouxé que escrever Não tá mais aqui o trouxé que você já teve Obrigado que eu Desse beijo que meu Deus Cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo E vai beijando eu vou bebendo Andar a suster E o quarto deixei E aí da minha mão Era você Beijando o outro Sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já teve Não tá mais aqui o trouxé que escrever A culpa da bebida foi só recaída Não tá mais aqui o trouxé que você já teve Não tá mais aqui o trouxé que você já teve E aí da minha mão E aí da minha mão Você vai beijando eu vou bebendo Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso Tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do perigo Lágrimas de chuva Apolha o vidro da janela Mas ninguém me quer A noite é muito longa Eu dou plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos um desistante Eu vou contando agora E fico ouvindo o pastor Nem sabe o fim da história De meio e uma noite De suspense no meu quarto Eu vou contando agora E fico ouvindo o pastor Nem sabe o fim da história De meio e uma noite De suspense no meu quarto Dizer o que eu posso dizer Dizer o que eu posso dizer Dizer o que eu posso dizer É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderia ser O melhor pra nós dois Só quero te salvar Entre razões e emoções Da saída Se não agora depois não importa Se não agora depois não importa Você posso esperar E você posso esperar E não adianta nem me procurar Eu trouxe Eu trouxe Eu estava aqui o tempo todo E só você Só você não viu Só você não viu E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros tipos E não adianta nem me procurar Eu estava aqui o tempo todo E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Eu nunca imaginei Nunca imaginei que você Desse em mim Uma noite só de Brasil Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Loucura cheia de sedução Rodou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a sorrida Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por amor Paixão por amor Paixão por amor É sempre assim É sempre assim Sem até Me surpreender E mais pra mim Sei lá Chega 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 Eu te amar Eu te amar assim Quando exercigo Não mais nada não fico Sempre me entrego Vai levantar O poder da paixão Tempo esquecer lá dentro O coração É que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Sei que existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Meu amor Que morreu dentro dela E da vida Você chegou Me deixou sem saída Me fez querer Me fez querer Quanto eu mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais fluía E me encontrou Quanto eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recompensar E me fazer feliz O gol na vida Judia Judia, hein, caboclo Judia demais Quem tá pa chorando aqui dá um grito Essas modas é só pra judiar mesmo, né? Haha, vou judiar mais um pouquinho então Tchau 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 Quero te ver sofrer o que me viu sofrer Quero te ver deleiro Que me viu vendendo O ressentimento Como podia se torná-lo tanto frio Provando todo dia a sua ingratidão Ou o frito das suas ameaças de separação O ressentimento Você brincando Você brincando e eu pensando em casa Agora vou com o que você tá sabendo Tá louca de sorrieta Querendo tomar veneno Agora tô judiando Bem forte Quero te ver deleiro Que me viu vendendo Agora tô judiando Agora tô mal tratando Quero te ver sofrer o que me veio sofrer Quero te ver deleiro Que me viu vendendo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Que você me viu Não sei se era Pra esquecer Ou lembrar Que fico O pedaço Que você me viu E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo ver o seu muito gostoso Do jeito que você faz É carinhoso Por isso eu quero Sua alma Vem Como eu quero Cheiro de água que vem chegando Fazendo o seu corpo sofrer Quero me ver forte Como eu quero O cheiro de água que vem chegando E foi a taia que vem chegando Que foi a taia que vem chegando Que foi a taia que vem chegando Oh meu quero Que o cheiro de água que vem chegando Que vem chegando Fazendo o seu corpo sofrer Que vem chegando Eu quero Eu quero Eu quero Vamos terminar, terminar diferente aqui, a gente só tem a agradecer a Deus por mais esse privilégio, por já se já participar de uma festa dessa, abrindo uma festa dessa. Tanta gente, quinta-feira, a gente sabe como é que tá o Brasil, só não tá fácil. De coração, Barretão, obrigado mais uma vez pela presença de cada um que tá aqui, pessoal dos camarotes, pessoal da geral, pessoal todo que veio pra prestigiar essa festa linda. Muito obrigado de coração, vou ter uma coisa a dizer, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida e continuem abençoando essa festa até o fim. É isso aí, foi bom demais a conta, tá aqui hoje nessa comecinha de festa, primeiro dia do Barretão, vendo vocês de companhia e vendo vocês cantarem as nossas canções, é bom demais. Agora vai vir pra cantar juntinho com a gente, elas que são revelação, o maior fenômeno da música feminina, show dos mais animados do Brasil, vamos cantar com a gente? Cadê as coleguinhas?